Boa tarde, Plim. Boa tarde. Bom, acho que da última vez que a gente trocou a ideia, a gente falou da sua experiência pelos times do Norte e Nordeste. Hoje a gente vai falar especificamente da sua experiência com o Botafogo da Paraíba, acho que as duas últimas temporadas você estava por lá. O que você sabe das características desse time e que podem ajudar o Botafogo agora? Acho que você é o espião para ajudar o time nesse momento. Pois é, a gente até ficou com os anos que eu fiquei no Nordeste, né? Mas nos últimos dois anos a gente veio de Botafogo para cá e estive no Botafogo da Paraíba. É uma equipe, uma estrutura que eu conheço muito bem por ter vivido dois anos lá. Então eu gostei das dificuldades que a gente vai enfrentar, da torcida, eles aumentam tanto subir para a Série B quanto nós também. Então sabemos que não vai ser um jogo fácil, que não tem nada ganho ainda, mas a gente está bem preparado para esse primeiro jogo lá. Sabemos que vamos enfrentar uma pressão da torcida muito grande desde quando chegar na cidade. Mas a gente está paciente, está preparado e vamos lá para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado. Primeiro, essa identificação com o time lá é muito forte, né cara? Foi capitão por lá e é o time que você mais jogou na carreira. São 66 jogos pelo time de lá. Qual o sentimento? Não queria enfrentar esse adversário? Tem alguma coisa desse tipo? Eu tenho um carinho muito grande pela torcida, pela diretoria, né? Foi muito bem recebido na cidade, uma cidade muito acolhedora. A gente sabe que a gente tem um carinho onde a gente teve uma passagem muito boa. A gente tem um carinho por esses clubes que a gente passa, mas agora é outro campeonato. Eu defendo as cores do Botafogo de Ribeirão, então acho que a gente vai fazer o máximo para conseguir esse tão sonhado acesso nesse ano de centenário. E o que tem que fazer para conseguir esse tão sonhado acesso no ano de centenário? Olha, agora zerou tudo, né? Outro campeonato, como eu disse, né? Acho que o professor comentou isso nas outras entrevistas, dá 50% para cada lado. Mas não vai fazer nada diferente do que a gente vem fazendo durante a semana, que é trabalhando corretamente. E quando chegar o jogo, você tem que ter aquele algo a massa, como se diz, que é uma decisão final para a gente. Nós almejamos esse acesso desde o começo da temporada, então a gente está muito perto. Nós respeitamos muito a equipe do Botafogo da Paraíba, mas sabemos que aqui tem grandes jogadores que almejam isso. E a gente vai em busca desse tão sonhado acesso. Você falou bastante da força da torcida e tal, da pressão que eles fazem, que você conhece isso e tudo. E da equipe em si? Ficou alguém lá com quem você fez parceria? Já tinha jogado até em outras equipes, talvez? O que vocês já sabem da equipe em si do Botafogo da Paraíba? Olha, eu conheço muito, muito bem a equipe. Tem alguns jogadores que se permaneceram lá no ano passado. Tem alguns que a gente já enfrentou muitas vezes contra. Então é uma equipe que a gente conhece bastante. Eu assisti bastante jogos do Botafogo da Paraíba nessa Série C. Então a gente já está bem carejado com saber todos os detalhes da equipe. Então acho que isso pode ser um diferencial para a gente conhecer tão bem. E é importante, pois eu conheço, passar as informações para os meus companheiros na hora de orientar o que podemos fazer dentro do campo. Que possa ser um diferencial ao nosso favor isso. O Botafogo chega para o momento decisivo aí com o elenco praticamente todo disponível. O tio aí que estava machucado já está liberado também para jogar. Quanto é importante ter todo mundo disponível para um jogo, para um confronto que define o ano do Botafogo? É um fator muito importante, né? Acho que é muito importante para o Léo ter todo o elenco disponível. E testar tudo o que ele tem para testar. Toda a formação que ele achar melhor nesse primeiro jogo. Então quando você tem o elenco todo à disposição é muito importante. O nosso elenco é muito qualificado. A gente temos aí no mínimo dois jogadores para cada posição. Então esse fator também pode ser muito importante ali no esquema tático que o Léo possa optar por esse primeiro jogo. Como profundo conhecedor do adversário, jogar do jeito que o Botafogo vem acostumado a jogar, se adaptar a uma forma de jogar em decorrência da necessidade e da circunstância da decisão, ir para cima, esperar. Qual que é a melhor pedida para esse momento? Olha, o professor deve começar a passar a partir de hoje para a gente, né? Qual é a melhor maneira? Mas é, agora nesse momento de decisão é minimizar o máximo possível os erros, né? Enquanto você tem uns jogos decisivos, todo detalhe pode se definir em uma partida. Então a gente tem que estar, como é que se diz, 100% ligado, do começo ao fim, né? E tem que ter aquele espírito no algo a mais na decisão, a gente tem que querer um pouco mais quando você chega numa parte dessa. Então a gente tem jogadores que já passaram com essas situações, acho que o grupo foi feito para enfrentar grandes decisões, então acho que a gente tem esse fator importante também que é ter um grupo bastante experiente nessas certas situações, que é como essa aqui é uma decisão. Prínio, para fechar da minha parte, o Mauro colocou um dado para a gente que é a sua partida de número 30, né, pelo Botafogo. É especial? É só um número? Coincide com um jogo muito importante também? Pois é, é importante quanto mais jogos você faça com a camiseta do clube, é importante a gente ficar feliz com esses números, mas a gente não vai levar isso para dentro de campo não. Eu também fiz aí, acho que me passaram 66 jogos para o Botafogo do Paraíba, mas a gente quer o acesso, independente do resultado, do que falar, a gente vai fazer o máximo, a gente está consciente das dificuldades, e esperamos que eu possa fazer aí o 32º gol, ou o segundo jogo, quem sabe que eu tomo acesso. Prínio, a gente sabe que a arbitragem é sempre um assunto muito delicado a ser comentado em relação ao futebol, e foi optado por esse jogo um árbitro aí de nível de primeira divisão, um cara que está acostumado a grandes jogos. isso tranquiliza vocês de alguma forma, influencia de alguma maneira? Não, isso ajuda muito. Quando você tem um árbitro que apita a sua serial, como o Hilton Pereira, que vai apitar o nosso jogo, então é um cara que se impõe dentro do campo, não deixa a gente conversar muito, é um cara que erra o menos possível, né, que sempre apita grandes jogos, então você tem um árbitro desse nível, numa decisão como essa, nos deixa mais tranquilos para esse jogo. A minha última, o árbitro é FIFA, mas a torcida não, a pressão também não. Tudo que envolve a circunstância do jogo ambiente, o clima do jogo, o quanto esse extra-campo interfere positiva ou negativamente para o Botafogo e São Paulo. Porque para o Botafogo da Paraíba a gente já sabe que a pressão vai ser a favor e pode virar conta se as pessoas não estiverem dando certo. Olha, eu particularmente gosto de jogar, tanto a torcida contra ou a favor, tem um fator mais um pouco, né, com certeza pode ser para empurrar o time da casa, mas para a gente também quanto mais pressão, mais torcida, a gente é acostumado com isso, quanto mais tiver a gente mais vai correr, então isso pode ser motivante para os dois lados. Então essa pressão com certeza vai ter lá, pois eu conheço muito bem, já estive nessa fase de mata-mata, vestindo a camiseta do Botafogo da Paraíba contra o gol, então a gente sabe, e eu sei muito bem que a gente vai enfrentar lá no Meidão, mas esse fator de torcida, pressão, pode ser motivante quanto para eles quanto para a gente também. E aí